6 de maio de 2019, esse é Netuno Aguilar. Netuno Aguilar é um cavalo que vai completar 3 anos de idade, tem 31 meses. Ele é um tordilho, muito lindo, manso, manso, macio. Um cavalo para cavalgada, um cavalo para passeio, um cavalo para criança. Netuno Aguilar, a venda na cudelaria Aguilar. Vem experimentá-lo. Vem experimentá-lo.